Olá família na boca do povo, sejam muito bem-vindos a mais uma atualização no mundo dos famosos. Após o desentendimento entre Leda Nagli e Karina, irmã de Sabrina Sato por causa da fotinho da Zoe nas redes sociais de Leda Nagli, os detetives da internet descobriram um vídeo que está dando o que falar entre o casal Sabrina Sato e Duda Nagli. Parece que Duda teria sido grosso com Sabrina no vídeo. Veja e tire suas próprias conclusões. Pois é galera, eu particularmente sou fã da Sabrina Sato e gosto do casal, mas quero saber de você. Será que ele foi realmente grosso com Sabrina Sato? Diga pra mim nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o like.